Agiam de forma ingrata Não reconheciam o que Deus estava fazendo Até que Deus entregou eles ao seu vil prazer Deus não estava mais intervindo as suas vontades e os seus quereis Eles almejavam somente o pecado Eles só desfrutavam daquilo que atrapalhava a comunhão deles com Deus É o mesmo que o pai dissesse assim pro filho Eu já fiz de tudo pra você Mas você só quer fazer do seu jeito Não vou deixar você fazer do seu jeito, você tem o direito Pra decidir o que você quer Decidir a quem você quer servir Porque não tem como servir a dois senhores Não tem como servir a dois senhores Só existe um Deus, irmãos Só existe um que nos garante o direito da vida Eterna Nesses últimos dias que nós estamos vivendo Deus está deixando muitos ao seu próprio vil prazer Porque muitos estão trocando a eternidade por um minuto Muitos estão trocando o momento Abrindo mão da eternidade E a coisa anda tão perigosa Que se a gente não vigiar A gente cai nas armadilhas O diabo, irmão, ele sabe muito bem o que ele está fazendo Hoje eu entrei no meu Instagram Porque Instagram eu quase não sei mexer Aí eu fui olhar na caixa de mensagens E eu nem sabia daquilo ali Quando você entra na caixa de mensagens Aparece assim, do próprio Instagram Quer iniciar uma conversa oculta? Você está entendendo? Como assim? Você conversa com alguém E não fica regis Sem pistas Que proposta é essa? Do maligno Porque uma traição conjugal Não acontece somente o ato carne a carne Se alguém conversa com alguém Ocultamente Sem o cônjuge estar Vindo Compartilhando daquilo ali Já cometeu adultério A gente temos que vigiar Homens de família Escutem o que eu estou te dizendo Estão deixando famílias Casamentos de 10, 15, 20 anos Para ir viver uma aventura com amante Irmãos Uma vez amante Se não nascer de novo Sempre amante Se teve um caso com ele Futuramente vai ter um caso com outro E vai trair ele também Se teve um caso com ela Futuramente vai ter um caso com outro Se não nascer de novo Conversar Se arrepender E deixar Eu como pastor Eu venho alertando a muitos Cuidado Vigia Cuidado Vigia Cuidado Irmãos Em mais de 20 anos Pastoreando Eu vi Eu sei o que são As explosões Dos escândalos Porque a Bíblia diz Que Deus abençoa Aquele que busca Deus em Secreto Mas a recompensa Vem em Publicamente O diabo usa no secreto Mas expõe Publicamente Quem envergonha Não é Deus Quem expõe Não é Deus Deus não envergonha Ninguém E não expõe Ninguém E quem é que envergonha Expõe? O próprio diabo A mesma Pombagira Que destrói O casamento É a mesma Que coloca O homem E a mulher Na lona Publicamente E se retira De cena Não abra mão Do seu casamento Por uma aventura Não abra mão Do que Deus Te entregou Por apenas um momento Vivemos dias Tão difíceis Que até Para ter amizade É difícil Irmão E eu sou do tipo assim Eu perco amizade Para mim não perder A minha bênção Porque se eu Permito Se eu perceber Que o camarada Está com má intenção No meu território Na minha vinha Quem está entendendo Sabe do que eu estou falando Perco a amizade Mas não perco A minha comunhão Com Deus Você está entendendo? Que a Cabe Matou Nabote Para ficar com a vinha Mas enquanto Enquanto a Cabe Matou Nabote E ficou com a vinha Conemorando Alguém já estava cuidando De quem? Do dog Do caramelo Você está entendendo? Que mais? Hã? Do rex Não, passarinho não Era cachorro Cachorro Se fosse A Bíblia não diz Qual era a raça Se fosse nos dias Se fosse nos dias De hoje Eu vou dizer Como meu pai diz No falar No linguajar Nordestino Pit book Conversa com meu pai Para você ver Ele conseguiu Um cachorro Meu filho conseguiu Um cachorro brabo Que cachorro é Pit book Irmão Naquela época A Bíblia não diz Qual foi os cachorros Cachorros Mas enquanto a Cabe Comemorava Uhul A vinha agora É minha Nabote está Os cachorros Não veja a hora Se eles falassem O que foi De lamber o sangue De Acabe Que a Bíblia Fez questão De mencionar Que os cachorros Foi lá Na carruagem Lamber O sangue De Acabe A morte de Jezabel Não foi muito diferente Não, viu Não adianta A gente querer Usufruir Daquilo que não Pertence a nós O diabo Não se apresenta Dizendo quem ele é Ele vem disfarçado Numa mensagem Simples Num pequeno olhar Num piscar de olhos Numa palavra Doce Suave Que pode depois Trazer Uma grande explosão E destruição familiar Não sei porque Deus está mandando Entrar nisso aqui Lute pelo seu casamento Lute pela sua família Dá trabalho Senhor Esse homem É uma tribulação Mas se você profetizar Deus vai convertê-lo Em uma benção Não desista Foi o homem Foi a mulher Que Deus colocou Na sua vida Para constituir família O diabo Não suporta A reconciliação conjugal Casamento é batalha Irmão É um compreender O outro Se um não cede Se os dois não ceder Aí fica complicado A tua esposa Não gosta da mesma coisa Que tu gosta E vice-versa Não gosta da mesma coisa